Música Família! Alguém brincou ali Levanta a mão família, rima aí família Na descrição, embaixo desse vídeo Gostou no vídeo do canal, rima aí Aplicativo, ios, anode Levanta a mão família, só porque Só o sobreviveu Bota a mão pro alto Batalha do coliseu Só o sobreviveu Bota a mão pro alto Batalha do coliseu Rima aí Aí Magneto Mó tempão, eu te via tipo assim Um corredor bem foda, igual relâmpago Só que há muito tempo Você para de correr, teve que treinar Outro, você colocou o MT, né? Na sua lista onde era muito braba Só que você não tá ligado que eu vou rimar na batida Tu pensa que uma corrida é só a linha de largada Tormento vai ser a emoção da corrida Realmente tive que treinar o MT Mas pensando bem, acho que eu também treinei você Isso faz sentido? Ou causei seu homicídio? Ou vai dizer que você nunca treinou o meu vídeo? Você mesmo já admitiu sobre o 2017 Sabe que essa história sempre se repete Realmente eu treinei um MC que manda bem Pior é você que vai passar e não treinou ninguém Eu esqueço a batalha Eu tinto te informar, sabe que eu sou o Tormento Não vi você, eu cliquei no choice E foi aí Foi o mesmo cara que bateu na gente Realmente, mas que engraçado Depois reclama na internet Eles só valorizam o Raipado Oh, você fez igualzinho E não adianta por isso, nunca se foi Se calma aí, amigo Faça opinião, seu canalha Na época eu só via Naquela época eu nem pensava em batalha Mas eu tava improvisando O Tormento clicando e o Magneto apanhando Tudo bem, só que você só repete Então como é que você critica os caras que te reoteiam na internet? Eles também não rimam Eles só vêm em batalha Você tá caindo na armadilha da sua falha Eu te digo pra opinião do Coliseu Pra opinião de Atlântica Ou então pra opinião de aldeia Eu só tô ligando pra minha rima É você que tá rindo nas vozinhas Dessas opiniões alheias Caralho Caralho Tem que ver ele gritando pra isso é final de fase Depois os caras só me criticam Por que que eu falei da ase Isso que você faz toda semana Não adianta É o diário de um banana Caralho, família Vamos aplaudir minha família Caracolho, aplauso Tem você, ele, daí Tá, perfeito A resenha Quer comentar? Comenta lá, rapaziada Batalha do Coliseu Se inscreve Ativa o sininho Fica notificado Quem achou melhor as rimas de meu mano, Tormit, faça barulho Magneto Repetindo e confirmando Tormit Magneto Tá morrendo, gente? Qual foi? Avacalha não Tá igual Jurado Três, dois, um Agora vamos pedir a seriedade, a injustiça Não Quem achou melhor as rimas de Tormit, levanta a mão e permanece Quatro Tá Quem achou melhor as rimas de Magneto, levanta a mão e permanece Em primeiro o lado? Olha, não, difícil Tira Tá Vamos lá Hoje eu quero Pegou Pegou Família, rima aí Android, iOS, app Store Novo no segmento de batalha, acessado no momento Descrição, baixo do vídeo Levanta a mão Rei 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 Assim, não fui ainda Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no trap Rei Mata esse cara no trap Rei Faz a pose Rei Olha o flash Tá morrendo, foi meu Mata esse cara no trap Rei Mata esse cara no trap Rei Ei 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 Não vou me desconcentar não, mano Até porque eu sei que essa é a final Tudo bem, a vida acontece Isso não ia um seguro natural Só que cê sabe que rimanda boa Eu vi que você mandou mal Tudo normal Chegando nessa fase Você ganhando rimar pessoal Sempre faz isso Não adianta Fico tranquilo que eu não tô nervoso Os MCs que votam você Reclamam a decisão Do vicioso Então me muda Essa é a verdade Sabe que mano O EZ é viagem É que eu quero mudar sistema Mas fica difícil se não mudam É uma envenagem Uuuuuh Mas tá chegado Cê não entendeu Tá rimando Sua cara creme Falou que eu era o diário Tim banana Tormente Ele era o diário de Amy Cê não entendeu Aquilo que eu rimei Sabe na base Você não me vence Falei que é o diário de Emily E na minha frente Cê me evanescente É louco Deixa morrer Na base Tá chegado Mano Eu só dei Faltada tédio Fica falando Muita coisa Eu te fiz parte Esse equipe Podão Vivo E vou te jogar Do prédio É Quando você tá Ver que eu te mato Bem calmo Posso ver Drangulão Para de julgar O jeito que eu rimo Faz a tua parte Que assim você consegue Seu emice bom Eu consigo Seu emice bom Na sua rima Agora eu vou dar um pause Eu achei minha vida Em diário Da morte De Amy Winehouse Isso que aconteceu E passa de fase Precisa de fé Não adianta Meu mano Eu sou fé Que está em diário De Amy Fank Pra construir Eu vou uma mulher Fata tá ligado Eu vou remontando Na levada Sabe que eu vou além Fala que você é ir No Winehouse Então vai virar To back To back Pra época Que tu rimava bem Quando você morreu Na fase Sabe que você não percebe Tá chapadão De egg De hype Então é melhor Você procurar Re-rap Eu não procuro Re-rap Tudo que eu faço É rap Com essas rimas Infantil Pra criança Devia voltar Pra re-rap Isso é o que você Faz nesse momento Não fala Diego Você se perdeu Olhando a missão Por isso Tá vendo E aí quase cego Fala que é legado Que você travou Na levada E sabe que Você é muito Seguela Eu vou Farre-rap Pego o dinheiro Do meu rap Depois eu te desculpa Que eu sou na favela É Mas você não tá ligado Eu vou remando Aqui no meio Do instrumental Sentir baú Menor Ser a criatividade Poder volar Depois de uma roda Cultural Isso aí é mentira Você falou de favela Mas seu discurso É banal Tem que virar Outro Patição Central E você vai ver Que na favela Não existe O tal natal Papai Noel Não chega E se vier Vem com duas balas No pente Você vai ver Que o saco De presente Do Bob No morro É diferente E aí Você tá ligando O mano Você tá ligando De champanhe É por isso Que eu nunca acreditei E papai Noel Chegava dia 25 Eu abraçava minha mãe E aí Eu não entendi Que eu tô verdadeiro Patição pra mim É sentar do Brasil Do trem E eu desço Fazendo dinheiro Barulha aí Família Barulha aí Minha família Iiiii Barulha aí Que isso mano Geral está diário Tomando mais vácuo Da vareja Que no WhatsApp Quem achou melhor aí As rimas De Magneto Faça barulho Quem achou melhor As rimas de Tormit Faça barulho Repetindo e confirmando Magneto Tormit Jurados Três Dois Um É isso Toma de campeão Brasil Tormit Tormit